Um tiroteio deixou mortos e feridos na manhã deste sábado em uma casa noturna em Nova York. Duas armas de fogo foram encontradas no local. Segundo a polícia, pelo menos 15 tiros foram disparados no clube que fica no Brooklyn. Quatro homens morreram no local, enquanto outros dois e uma mulher ficaram levemente feridos, segundo a polícia. As investigações iniciais descartavam um acerto de contas entre gangues. Também neste sábado, outro tiroteio foi registrado nos Estados Unidos. Um atirador abriu fogo durante um funeral na Igreja Pentecostal da Nova Inglaterra, em uma pequena cidade de New Hampshire. O agressor feriu várias pessoas antes de ser preso.